Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso Encontro Comunitário. Meu nome é Ademides Reis, estou como coordenadora de campo do projeto Bahia Produtiva na Instituição Humana Brasil. E nesta parte do Encontro Comunitário Segurança Alimentar e Nutricional, a qual estamos falando de comida de verdade e saúde, estamos falando de nutrição e saúde, vamos preparar uma deliciosa receita de coxinha. Hã? Com certeza está se perguntando. Coxinha? Mas coxinha? Coxinha não é feita, não é preparada utilizando farinha de trigo para preparar essa coxinha também, não se utiliza óleo para estar fritando? É aí que eu lhe convido para acompanhar esta parte do Encontro Comunitário até o fim. Porque essa coxinha é diferente. Essa receita de coxinha é diferente. Vai se surpreender com essa receita, vai se surpreender com os ingredientes que utiliza e vai se surpreender mais ainda com as informações nutricionais dos ingredientes utilizados nessa receita. Então, vamos lá? Ingredientes para preparar a coxinha de batata. É isso mesmo, vamos preparar uma coxinha de batata. E ela já está aqui ó, nossa batata. Porém, aqui, o primeiro passo para preparar essa massa está no cozimento da batata. Porém, essa massa pode ser preparada ou com batata doce, inhame ou aipim. Então, lavou ou aipim ou a batata doce ou inhame, lavou ou colocou no fogo para cozinhar com sal. Quando estiver cozida, tire do fogo e ainda quente, com o uso do gato, amasse a batata ou aipim ou inhame. Amasse e aguarde esfriar. Quando esfriar, o que vai fazer? Vai estar moldando essas coxinhas. É isso mesmo. Porém, para rechear a coxinha, vamos utilizar aqui ó, a nossa camponata de coração de banana. Já preparamos em uma outra videoaula. E aí, eu lhe convido a ir lá no canal da Humana Brasil no YouTube e assistir esta videoaula também, a qual ensina a preparar essa camponata de coração de banana. Então, já está aqui o nosso recheio, a massa para a coxinha e um outro ingrediente aqui que vamos utilizar para empanar esta coxinha. Castanha de caju, castanha de caju, castanha de caju. Então, vamos lá? Próximo passo agora, já estou aqui, minha mão já está lavada. Vamos colocar a mão na massa, depois que amassar essa massa. Ou seja, de batata, ou jenpim, ou inhame. Então, passo o seguinte, ó, utilizar o azeite de oliva extra virgem, que vamos precisar também. Passou na mão. E aí, passando aqui na mão, ó, passou. E vamos fazer, agora, bolinhas. Fez as bolinhas. Outra questão, pessoal, podemos também utilizar a jaca verde cozida para fazer o recheio. Mas aí já é uma outra receita que podemos utilizar para recheio esta coxinha. Ó, fez a bolinha aqui. Agora, ó, dá uma apertada aqui. E aí, assim, dessa forma. E agora, vamos colocar, né, o recheio. Colocar o recheio aqui no centro. Vamos lá, pegar o recheio, um pouco do recheio, da camponata de coração de banana. Colocou aqui. E agora, fechar. Fechar, a gente fecha, né, levantando aqui, né, essa parte aqui. Da, da massa. E vai, ó, modelando. Modelando. Até fechar. Modelou. Então, girou. No formato da coxinha. Não é difícil modelar, porque pode pensar, né, é batata, é difícil para modelar. Ela não tem liga. Não, ela modela e ela tem liga, sim. Pode preparar aí sua cava. Me convidar para experimentar, é claro, né, degustar. E aí, depois que assar, é só, só maravilha. É só experimentar essa deliciosa coxinha aí de batata. Então, e já modelada a nossa coxinha, né, no formato. E já colocar aqui agora, né, para empanar. E o processo seguinte, né, rolhou, não viu o óleo, o óleo de soja, né, para assar. Então, vamos para o processo seguinte. Vamos utilizar uma assadeira. Nessa assadeira aqui, eu utilizei o azeite de oliva extra virgem. Coloquei um pouco, né, na assadeira. E agora, é só empanar aqui a coxinha com a farinha de castanha, né. Ó. É só empanar. Empanou. E colocou na forma. Na assadeira. Está aqui. Vou terminar de fazer as outras. Levar para o forno. E aguardar assar. Deixar em forno médio, pôr... Até que elas fiquem douradas. Levar no forno médio a 200 graus, pê-los. Até que fique dourado. Depois de liga, aguarda esfriar um pouco e é só degustar. Então, eu vou continuar aqui fazendo, modelando aqui as coxinhas. E logo, logo, retornaremos para ouvir um pouco mais, né, sobre as propriedades nutricionais de alguns ingredientes que utilizamos aqui. Enquanto a coxinha assa, certo? A coxinha de batata está no forno assando. Enquanto isso, vamos falar um pouco, né, dos nutrientes resistentes e alguns ingredientes que utilizamos para o preparo da coxinha de batata. Vamos fazer, assim, um maior destaque relacionado a alguns nutrientes existentes na castanha de caju. Bom, a castanha de caju, ela é riquíssima em magnésio. E o magnésio é essencial, ele é muito importante porque participa de funções que ajudam o corpo humano na geração de energia. E, assim, conseguimos trabalhar e realizar todas as tarefas diárias. Então, se possível, consuma castanha de caju. Porque o magnésio também é um grande responsável pela sensação de bem-estar e na manutenção do intestino, preservando a saúde intestinal. Tem outros alimentos riquíssimos, né, em magnésio, citar como exemplo a taioba. A taioba até utilizamos em uma outra videoaula como ingrediente para preparar uma pasta, a pasta de taioba. E vamos também estar experimentando a coxinha de batata no final, né, desta parte do encontro com a pasta de taioba. Que é riquíssima também em magnésio. Olha só, castanha, rica em magnésio. A pasta de taioba, que utilizamos a taioba como um dos ingredientes, também riquíssimo em magnésio. Então, juntando aí, né, todos esses alimentos, veja quantos nutrientes, né, estamos, assim, estamos consumindo, quando consumimos, né, esses alimentos. Então, esses minerais, né, no caso do magnésio, ele vai também estar presente em nosso organismo. Então, o magnésio também está presente no amendoim, na sardinha, na banana prata, em vários alimentos. E assim, quanto mais diversificar, né, o consumo de outros alimentos, melhor, porque aí vamos estar também, né, consumindo alimento rico em outros, macronutriente, micronutriente e também em minerais. E assim, ainda falando dos, é, dos, de alguns nutrientes existentes, né, nos ingredientes, vamos falar um pouco do carboidrato. O carboidrato é um macronutriente e, assim, os macros, o nosso organismo, ele precisa, né, dos macronutrientes, assim como precisa dos micronutrientes, que são as vitaminas, vitamina A, vitamina B, ácido fólico, minerais, o cálcio, o ferro, o magnésio, precisa também dos macronutrientes para funcionar de maneira adequada. Então, o carboidrato é um macronutriente e podemos citar o principal ingrediente que utilizamos para a nossa receita, né, a batata, ela é riquíssima em carboidrato. E aí, quando consumimos carboidratos, esses carboidratos são os nutrientes que nos fornecem energia. Eles são essenciais para nosso cérebro, ó, funcionar e para nossas atividades diárias. Então, ao acordar, né, logo de manhã, aquele café, caprichado, busque estar consumindo a batata, o inhame, a mandioca, frutas, manga, goiaba, cajá, pinha, banana, que são ricas em carboidratos. E assim, ainda, né, falando desses macronutrientes, tem mais. Vamos falar um pouco das proteínas, isso mesmo. Um outro, né, um outro macronutriente existente, né, em um dos ingredientes que utilizamos, é a proteína. Que são nutrientes essenciais para a construção do nosso corpo. Elas que formam nossas células, órgão e músculo. E nossas células, né, bem sabemos que nossas células, elas, constantemente, elas estão se multiplicando. Então, devemos estar consumindo alimentos ricos em proteínas. E aí, essas células, né, isso, elas, posteriormente, vão precisar, né, dessas proteínas. Ingerir alimentos ricos em proteína é fundamental para manter nosso corpo forte e saudável. E aí, citando, citando a castanha de caju. Ela é rica também em proteína. E aí, utilizamos ela, né, como um dos ingredientes para preparar a coxinha de batata doce. Ainda um, outros alimentos ricos em proteína, podemos citar a couve, o repolho, rúcula. Então, é uma série de alimentos ricos em proteína. E, por fim, vamos falar, né, de um outro macronutriente, que é a gordura. Mas, falando de gordura, lembrando que são as gorduras que são boas para o nosso organismo. Não são aquelas gorduras ruins. Então, elas são importantes para manter a saúde das nossas células. Enquanto as proteínas, né, é preciso das proteínas para se estar produzindo as células, as gorduras vão manter a saúde das nossas células. E o nosso corpo é formado por milhares de células. A nossa pele é formada por células, nosso coração é formado por células. E aí, precisamos manter a saúde delas. E precisamos, então, consumir alimentos que tenham gorduras boas. A castanha de caju, o azeite de oliva extra virgem, são ricos em gorduras boas. Lembrando que tudo com moderação. Por isso que tem que equilibrar, tem que buscar diversificar a alimentação. Não é porque a batata, né, ela é rica em carboidrato e eu preciso de muita energia, vou consumir só batata. Não tem que consumir, tem que diversificar a alimentação. Porque aí vai estar ingerindo, né, os macronutrientes, micronutrientes e os minerais que estão necessários para o funcionamento do nosso corpo. Então, já estou sentindo o cheiro da coxinha estar assando, está quase no ponto. E logo, logo retornaremos com ela. Para se estar apreciando e degustando essa deliciosa coxinha de batata doce. E agora, o momento tão esperado. As coxinhas já assaram, está aqui. E vamos assim, agora, estar degustando essa deliciosa coxinha de batata doce. E para acompanhar, a pasta de paioba. E assim, antes de degustar essa deliciosa coxinha de batata doce. Agradecer por ter nos acompanhado do início até o fim dessa parte do encontro comunitário sobre segurança alimentar e nutricional. Em nome da Humana Brasil, lhe agradecer muitíssimo. Continue nos acompanhando no canal do Youtube, que a Humana também possui inscrição. Assista as demais videoaulas que estão lá, que foi preparada especialmente para ti. E lhe convidar também para, assim, estar assistindo as demais videoaulas que vamos estar produzindo no decorrer desses dias. Forte abraço. Até breve. E vamos agora degustar essa deliciosa coxinha. Veja só que maravilha que ficou. Douradinha, empanada com castanha de caju. E agora vamos estar, assim, colocando, né, um pouco dessa pasta de taioba aqui. Aqui, vejam que maravilha. Maravilha. Essa iguaria, hein? E vamos, assim, estar degustando. A Tera Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.